Primeiro de tudo o seguinte, só pra gente estar na mesma conversa, agradecer novamente ao Globoplay, ao Multishow, tá ligado? Pela possibilidade de a gente passar aqui o Túnel do Amor. O Túnel do Amor, ele passa novos episódios de segunda a sexta, às 10 da noite, lá no Multishow, tá? Todos os episódios da primeira temporada, que a gente só viu o início, estão no Globoplay já, obviamente. E todos os episódios que já passaram da segunda temporada do Túnel do Amor, também estão no Globoplay, também de segunda a sexta, a partir das 18 horas, obviamente, no dia seguinte, né? Vocês entenderam? E também agradecer, evidentemente, a Ana Clara, que é apresentadora do Túnel do Amor, né? Antes era o Mion, agora é a Ana Clara. Que foi uma das pessoas responsáveis pra que isso acontecesse, né? Ela mandou mensagem pra mim perguntando por que eu não vi o Túnel do Amor. E aí eu falei, pô, cara, por que precisa da liberação? Ela falou, pô, eu vou correr atrás disso aí. E aí as partes se uniram e deu tudo certo. Beleza? Duas casas, um túnel, a vizinhança dos sonhos e uma apresentadora na vinha em folha. Pô, não, pera, vizinhança dos sonhos? É porque não tem ninguém? Pode gritar, pode fazer um cara. Nosso empreendimento conta com duas unidades exclusivas. E essa aqui é a Casa Solar. Porque eu sou lá, bacana. Um ambiente vibrante que acomoda confortavelmente... Se eu tivesse vendo essa casa com o Chico Moedas no quadro, analisando casas, eu ia falar que é feio. Só que como é uma casa destinada pra sacanagem, é maneiro. Nossos dez hóspedes indicaram seus melhores amigos pra ocupar o imóvel ao lado. Solar, né? Cada um em uma casa, cheios de novos roommates. Com localização privilegiada, eles estão apenas de um túnel de distância do melhor amigo ou de um potencial crush. Tá bom, né? Nosso túnel possui climatização inteligente, fazendo a temperatura subir nos dates entre os vizinhos. O playground perfeito pra realizar desejos. Acabou de falar um negócio. A estrutura da Mother Globulum é muito, né? Muito poderoso, né? A estrutura, né? O cara fizeram aqui um túnel de LED o Carmona. O bagulho é... E essa é a casa grafite. As unidades ainda oferecem um espaço de convivência maravilhoso para se tomar um chá. Um chá de quê? A missão das duplas no túnel do amor... Ali que a porrada vai comer. Continua a mesma. Ficar de olho no melhor pretendente pra mandar pro amigo. Não vou mandar qualquer coisa pra minha amiga. Acho que você tem que experimentar pra saber. E é dentro do túnel que a gente vai ver se esse encontro vai dar match ou não. Vai dar tudo certo, te amo. Vai dar tudo certo, também te amo. Passar tudo o que eu faria. O que eu não faria. Cara, eu adoro esse início. Cara, é muito bom, cara. Porque é simples assim, irmão. Os amigos e as amigas se amam até ter que disputar um homem e uma mulher, tá ligado? Caralho. Vai com tudo, amiga. Pô, você... Pô, não sei o que, não sei o que lá. No terceiro episódio, mano. A mulher descobre que ela beijou a mulher, beijou o cara. Olha pro caralho tudo já. Amiga, você é demais. Vai, linda. Uhul. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Senhor, tudo é real? Que loucura, gente. Eu fui a primeira. Pô, ser primeira é muito ruim, né, mano? E a gente se conhece desde o útero, né? Não teve apresentação das outras? Além da amizade, da irmandade, acho que rola essa sintonia, né? Eu não lembro da vida, de nenhum rolê sem o meu irmão. Caralho, são irmãos, mano. Nós dois a gente mente um pouquinho, aquela mentirinha boa. O estilo dele de mulher é mais aquelas meninas mais magrinhas, mais baixinhas e tal. É que eu sou pequeno, senão não dá nem pra abraçar, né? Não que se a mulher te pegar no colo, você não vai gostar. Não vai gostar. Não vai gostar. Inclusive, novamente, trazer aqui o debate em defesa dos homens baixos, que não admitem que são baixos. Beleza? Homem baixo tem sentimento? Sim! Respeitem os homens baixos. Um abraço pro Marquinhos. O homem oco, que é baixo? Sim, embora ele ache que não. Que mede menos de 1,70m, diz que tem 1,71m. Irmão, a gente tá junto nessa, tá? Tá aí, moleque. Chegou o momento. Gente é a gente, c******. É isso, vai. Danada. Ah, para, 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 meu camarada. Que isso, cara? Eu não tenho irmão. Vocês fazem isso com seus irmãos, mané? Vocês fazem esse tipo de coisa com o irmão de vocês? Pô, peraí, cara. Aê! Tudo bem? Só tem nós? Tchau. Tudo bem, pô? Tudo bem, pô? Eu sou o Lenela. Prazer. Tudo bem? E aí, a casa é nossa? A casa é nossa, eu já tô comendo. Vou te falar, mané. Essa camisa do cara, desse bebê num caso, é a maior esculacha, mano. E esse short é um deboche. Esse short é um deboche, mano. Caralho, esse short é uma crueldade, meu irmão. Sem sacanagem, cara. Puta que pariu, mano. Parece que tu escolheu ficar em casa jogando videogame o dia inteiro, mano. O maluco foi, porra, para um reality show, tá ligado? Que é para pegar gente. E ele foi com a pior roupa que ele podia arrumar, mano. Caralho. E aí, tudo bem? Pelo amor de bruxo. Pô, já vou estar aqui, ó. Aqui que pula, né? Pô, se rolar uma putaria aqui, já apareceu bunda para todo lado. Bunda, tá de boa, né? Tapinha na bunda, né? Lá é meu irmão na outra casa. Seu irmão mesmo? Meu irmão mesmo. A Pamela é minha amiga colorida. Mas assim, tá liberada eu pegar todo mundo e ela também. A gente até tá pensando... Sempre esse papo. ...em, sei lá, pegar junto também, né? Quem sabe? Deixa eu ver. Não sabe quanto tempo vai levar para outra entrar. Leva um beijinho de boas-vindas. O que é isso, cara? Mas, pô, isso não pode ser verdade, pô. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver aqui, então. É pica. Amiga, aproveita. Se diverte. Não faça nada que eu não faria. Isso é muito brega. Isso é muito brega, pô. Não faça nada que eu não faria. Ah! Não! Ah, tudo bem. Já tá o doidão, já. Já quer beijar de novo. Calma! Ai, gente. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda. Meu Deus! Vamos lá conhecer. Vamos desbravando enquanto a gente tem um pouquinho de... Eu fiquei muito feliz que já tinha gente na casa, porque eu tava comendo de ser a primeira. A amiga da Liso. Tá bom. E a Vicky e o Lemela me receberam muito bem. Lemela. Vai chamar pelo sobrenome da fã, porque tem outro Lemela também. Lemelo Ball. Tem o Lemela Ball. E aí? Lemela Ball. O mais preocupante é a questão desse cara, que ele é feio, né? Isso é preocupante, porra. Né? Quando bate o O, a verdade é essa. Ó, já tem os comentários. Esse cara é dureza. Não sou só eu que tô falando. Mas, porra, o maluco tá com a... O maluco tá também com a calça de jogar... Esse aí é o short de jogar FIFA, né? Isso aqui, essa indumentária que ele tá usando é uma loucura, mano. Caralho, cara. Tipo assim, olha a roupa das minas, olha a roupa do malandro, mano. O maluco tá com a... Porra! Meteu a regata do Lion Marley, mané. Ah, peraí, cara. Esse cara é muito pica, mano. Todo mundo me recebeu bem, né? Mas a Pamela, eu acho que a gente teve uma... A ex-amiga da Thay. Sabe, um apego, assim, maior. Ah, é... Gente... E o doidão ali... Nossa! E o doidão ali, o doidão ali, o baixinho Romário, ele só vê a mulher entrando, ele só fala... Pô, meu Deus do céu. Pô, será que eu tô no paraíso, mané? Porra, só entra a mulher na porta. O que é o meu dia? Como é que tá o nome? Ô, Glória. Olha ele, abraçando todo mundo. Simpático pra caralho. Ah, eu não fiz nada nada, tudo bem? O mais baixo de todos. Olá, Melinha. Entrei na agência, ele já trabalhava na agência. Vila e Teixeira, viu, lá, velho? Trampa junto hoje. Aí eu comecei a olhar esse moleque e falei, mano, esse moleque, cara de marrento e tal. Eu achava que ele era um babaco, mas foi pra mim, o moleque, a gente pôs pra mim. A vida é feita. Olha lá, vai, Júlio. Aê! Olha a roupa dele, moleque. Mano, pra porra de mão, tu é pica. Lamelo, tu é pica. Sem sacanagem. Porra, mano. Caralho, sério mesmo. Mano, olha aonde vai. Qual que é o limite da bermuda? E, peraí, peraí? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Beleza? Foi teu? Diogo. Oi. Olá, tudo bem? Foi uma boa, mano. Prazer. Tá aí, gato. Ele entrou na casa e eu... Que homem. Então é isso. Já começou, hein? E eu sou a Elisa. Tu vê que ela chegou e já ficou triste, né? Ela falou, pô, olhei e fiquei meio não sei o quê. Aí já entrou um cara mais bonitão. Então ela já achou legal, tá ligado? O cara ficou mais animado quando o homem entrou. Pô, vou te contar um bagulho, irmão. Homem é foda, mano. Fala. Tem jeito, irmão. Cara... Se desenvolver... Se desenvolver... Ai, mulher... Ai, que legal. Ela é tão sem falar, gente. Eu sou o Lê Melão. Agora deu ruim pra tu, irmão. Eu sou o Lê Melão. Bruno Lê Melão. É caralho, Lê Melão. Puta que pariu. Lê Melão bate no ombro do amigo. Caraca, agora já era. Passou nervosinho pra agora eu tô em casa. Olha a nossa cozinha. Caraca, é verdade. Cheio de frutos. Vai lá mostrar a cozinha. Não, mas eu não esforço. Não, toma aí. Todo mundo tá chegando aqui. Dá pra gente tentar montar um prato. O básico. Vai lá, vai lá. Lê Melão, tu tem que apresentar, irmão. Tu é o dono. Tu foi o primeiro a chegar, porra. O segundo. Não, chega aqui, irmão. Deixa eu te falar. Porra, o caralho aqui é a cozinha aqui. Porra, não sei o quê. Usa a camisinha. Não esquece, hein. Não quero ser titio agora, hein. Irmão de novo? Eu gosto assim de... Tipo assim, que nem... Caralho, cheio de irmão, mano. Fala, monstrão. Boa, moleque. Amigo do Guto. Boa, Guto. Eu entrei na casa, foi sensacional. Eu tinha algumas pessoas, mas... O Lemela, de cara, tipo, me deu um abração. Parecia que eu conhecia ele de anos. Que isso? O Lemela ficou muito feliz, cara. Que isso, cara? O Lemela ficou maluco. Como é que o Lemela é pica, mano? Tô com ele, mano. Tô com ele. Tô com ele. Lemelinho, Lemelinha. A família Lemela. A família Lemela. Você fica com mulher... Eu sou B. Amo! Mas não vai ficar a mim, mas... Fica com o Lemela, porra. De rolei agora. Qual é, Lemela? Vai deixar o cara... Porra! E aí, Lemela? Vai deixar teu amigo de porra... Vai deixar teu amigo numa bed, porra? Vai lá, caralho. Caralho. E entrou, hein? Olá, Lemela. O Lemela já é o síndico, hein? Olha lá ele. Já olhou pra mão da mulher? Ninguém percebeu, né, Lemela? Ninguém viu, né? Todo mundo é bobo. E aí! Toma, Ju, hein? Olha, braço aí. Olha o Lemela 2 aí. Lemelão, Lemelão. É? Marquinho, Lemela. Ele parece Marquinho mesmo, cara. Vai ser muito incrível. Não só porque é baixo. E vivenciar isso assim, como nunca. E aí? Tá nervoso. E aí, gente? Gente, eu tô me perguntando. Tá aí, ó. Cara, esse maluco parece... Que é inhumano, né? O maluco chega assim, tá ligado? Meio que... Tranquilidade. E que topa tudo. A minha prioridade mesmo. Ele é Velton do Espírito Santo, mas ele é de Salvador. Isso aí. Eu ia conhecer uma crush, né? Saí daqui com ela namorando. A garota! Ah, mulher! Lá vai ele, ó. Tranquilão! E aí! Fear! Boa, boa, boa. Olha o James Harden mesmo, moleque. Prazer, Lisa. Será que existe amor no fim do túnel? Será que existe amor no fim do túnel? Eu sou sempre oito ou oitenta. Ou você vai me amar de cara. Ou você vai me odiar com todas as forças do universo. A nossa frase da vida, quem divide e multiplica. Eu super confio nela de olhos fechados. E ela vai saber a pessoa certa, como eu vou saber a dela também. Dois anos de amizade. Dois anos de amizade. Se conheceu pelo aplicativo. Isso aí pra acabar, ó. É um estalar de dedos, irmão. Isso aí pra acabar é um estalar de dedos. Porra. Oi! Ai! Aí já tá geral já se espalhando, já, né? Sabia como eu ia ser recebida. Pô, caralho. Vou te falar, irmão. Porra, os homens já tão ali numa resenha do caralho. Porra. Pô, brincadeira, irmão. O programa é pra pegar a gente. Aí fecha o clube do Bolinha ali no canto da cozinha. Fica conversando, falando merda. Porra, porra. Tô falando do Vasco. Aí pode. Oxe, vem. Pode, vem. Que isso, irmão? Atenção. Ai, Jô também chegou lá todo, todo. Ele é lindo, maravilhoso. E eu acho que ele faz super o par da minha amiga. Ele faz super o par da minha amiga. Não foi do nada, hein? Cara, eu só volto a repetir o seguinte. As mulheres chegando, e os outros caras também. Parece que tão chegando numa festa de formatura, mano. E a família Lamela veio pra um churrasco do tio, cara. Impressionante. Olha o Lamela, tá descalço, mano. O mano Lamela tá descalço, mano. Ele puxou. Ela é bem mais tranquila que eu. Eu sou meio furacãozinho. Eu sou agitada, sou taurina. E dança, hein? E dança. Impina, gosto de beber. Eu acho que é uma galera bem doida, né? Olha a mulher já julgando o signo. Olha a cara da mulher que falou que sabe de signo, recebendo a informação que ela é taurina. Ó. Pudeu, filho. Em algum momento ele vai dar um tiro. Vai chutar o pau da barraca. Vai vir um Arturo Lobisomem. Tô solteiro, devo nada pra ninguém. Faz seu nome, irmão. Não me decepciona. Boa sorte, irmão. Confio muito em você. Rai! Tava voltando, irmão. Tu imagina só as pessoas lá dentro da casa esperando eles chegarem e do nada ouvem um uivo. Tu tem ideia do que que é? Mano. Coé rapaziada! Caralho. O cara lançou o combo do uivo com coé rapaziada, mané. Coé rapaziada! Pô. Tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Entrou e volta, né? Caralho! Cheguei do meu jeito, Lobão. Isso aqui pode ser a experiência mais louca da nossa vida, irmão. Cheguei do meu jeito, Lobão. 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 Dá parada, vamos dar o nosso melhor. Abraço coletivo, p***. Abraço coletivo. Caralho. Lamella subiu no sofá. Lamella no sofá, mané. Subiu no sofá. Ele é da mesma altura que os outros, mané. Coé, Lamella. Pô, porra. Tu vai acabar vendo isso aqui, tá ligado, irmão? Pô, tu é o baixinho Romário, irmão. Romário era pica também. Ele era baixo. Mas não tinha que acabar com ele, entendeu? O cara era pica, tá ligado? Porra, não tem jeito, tá ligado? Pô, brincadeira. Isso aqui é absurdo. Abraço coletivo, p***. Aí ele pula e vai lá no meio da galera. Rússia da Gafincha, Rússia da Gafincha, Rússia da Gafincha. Ai. Feliz. Boa noite, gente. Boa noite. Bolgados, né? Demais, demais. Eu espero que vocês estejam preparados para entregar tudo nessa segunda temporada. Eu tô bem. Perfeito. Eu também espero que seja melhor do que a primeira, porque a primeira eu não vi, né? A Dani faz o meu perfil dentro da casa. Acho ela muito bonita. Que lamela. Pelo que ela falou no túnel, lamela. A Lari também gosta. Lamela. Eu gosto de todas. Mas deixa eu sair com um pouco de... Lemela. Eu não consigo falar, porque tem um lamela do futebol, né? Eu tô chamando o cara de remela, pô. Aí é brincadeira. É complicado. Mas é o... É o lamela. Lamela o bó. Vem cá, eu não sou fofoqueira. Tá longe de mim. Mas eu dei um passeio do outro lado. Aí eu vou lá. E a galera tá falando de vocês. Sério? Claro. O pessoal já tá vendendo o peixe dos amigos. Olha que gente legal. Ah, gente boa. Eles, né? Ninguém quer me contar nada? Eu quero falar que eu te acho mó gata, mó linda. Ah, irmão. Segura o teu mundo aí, cara. Pelo amor de Deus, pô. Tu tá com... Porra. Caralho. Cara! Porra! Olha a tua roupa, porra! Não, senta, senta. Se ela fala, senta. Eu não participo, né? Irmão, senta lá, irmão. Senta lá que é melhor pra você. É o Chuck Norris. Pô, Chuck Norris do... Do cabelo engomado. Senta aí, cara. Pô, senta aí, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Falar do Bruno é muito simples, né? É muito fácil. Daí ele chegar, a galera ver e falar. O cara é apaixonante. O Bruno... Sem defeito. Zero defeito, meu parceiro. Caralho, e vocês do chat aí? Foda. Vocês foram falar do amigo teu? É foda. Como é que é teu amigo? Pô, irmão, te falar? Pô, é foda. Aí. Uma pessoa desligada é meu amigo. Puta que... Só não perde a cabeça que tá pesando no pescoço. Caralho, vou te falar. Aí, vou te falar. Asa de águia. Pede. Fede, fede, legal. Legal, legal, legal. E se atrasa toda hora também. Ih! Seu filha da puta, rapaz. Aí os caras aí, zero defeitos. Tente vender o Pig. Pô, irmão, vou te falar. O Pig é mole de vender o Pig. O Pig só tem um defeito. Ele é feio. Tá ligado? Só isso. O Pig é feio. O resto, o Pig é pica. Tá ligado? Isso aí é mole. Pô, pra falar do amigo meu. Pô, ele é família pra caralho. Leal. Gente boa. Engraçado pra caralho. Tá ligado? Ele só é feio. Mas vou te falar. Tem uma porrada de mulher feia que você acha bonito também. Aí no final da tua vida, quando você for se relacionar com alguém, a beleza é a última das coisas. Se tu vai querer uma pessoa companheira, uma pessoa simpática, uma pessoa divertida, uma pessoa engraçada, uma pessoa que te apoia nos momentos bons e ruins, tu não vai olhar pra pessoa e falar assim, ah, esse cara aqui me trata igual um merda, mas ele é bonito. Tá ligado? Agora é isso aqui, ó. Ó. A Ana Beatriz. Tu acha que ela olhou o quê pra mim? Horrível. Mas, porra, é engraçado. A verdade é essa. Você aí do chat, seja mulher ou homem, que tá procurando relacionamento, tá colocando beleza como uma prioridade única. Ah, não. Se for, porra, se for mais... Olha primeiro pro espelho. De repente tu é feio também. Tu é feio também. É importante você ter essa autocrítica. Importante. Né? Bastar o teu padrão. É legal. Importante, é legal. Faz parte. Né? Tá bom? Mas depois é buscar outras características. Outras coisas. Porque a vida não é só tirar foto, postar no Instagram e todo mundo comentar que casal lindo. Porque são falsos também. As pessoas são falsas nas redes sociais. Você sabia disso? Você sabia disso? Tá bom? E, porra, vou te falar. O Pig não é muito feio não, tá ligado? O Pig não é muito feio não. É porque ele não se cuida. Mas, porra, o Pig quando era magrinho, pô, ele era bonitinho. A verdade é essa. A verdade é essa. Ô, Dequinho. A verdade é essa, Dequinho. A verdade é essa. Pô, tem gente, mano. Tem gente que é... Pô, caralho. É grave. É grave. É grave. Tá ligado? Tem gente que é grave. Entendeu? O discurso tava legal, mas piorou. Não, porque, tipo assim, qual que é a grande parada, mano? O Pig é um cara, porra, mano. Fala lá, partidão. O Pig é partidão. É porque vocês não encaram a realidade. O Pig é partidão, mano. Vocês tão zoando, mas é verdade. Pô, é foda. Você não leva a sério, mano. Pô. Vende o Chico Moedas? Ah, o Chico Moedas é mole de vender também. Mole. Mole. E também não é a melhor característica dele. Também não é a beleza. Né? Tem N características muito superiores do Chico do que a beleza. Pra você ver como é que ele é um cara completo. E aí, fodeu. Ó, ó a bebida. Amarvada, hein? Amarvada, hein? Pronto, agora bora transar. Que isso? Não, não. Cuspiu, mano. Um selinho pra que ser. Sempre o Lemela! Vamos, Lemela! Vai, um selinho. Vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. Ih, caralho, começou. Foi uma maneira ali de interagir um pouquinho mais informal. Lemela! Ah, esse é o Diogo e o outro é o Lemela. Entendi. O jovem, ele é uma parada, né? E aqui do lado de cá? Do lado de cá? Não fica de vergonha, não. Eu quero consequência. Como já rolou ali o caso do beijo com o nosso querido amigo Peter Pan. Pô, mas aí é mó esculagem com ele, cara. Caralho! Peter Pan é foda, mané! Porra! Caralho, cara! Pelo amor de Deus, mano! Ai, porra, que isso? Não tão respeitando o guerreiro, cara! Ai, eu fico puto com isso, cara! Tem que ter uma dancinha pra ele, né? Cara, ele é igualzinho ao Peter Pan. Ele tem essa síndrome de ser criança. Ele tem jeitão. E eu gosto muito desse jeito dele. Acho que vai deixar a casa mais live. Eu juro por Deus, irmão. Eu não vou... Pô, cara. Escolhe melhor as tuas palavras, cara. Papo de coração. Escolhe melhor as tuas palavras que tu vai utilizar, porra. Vê legal o que tu falou. Vê legal. Vê se combina o que tu falou. Vê legal o que tu falou.